Quem ainda não fez a declaração ou tem dúvidas sobre o imposto de renda pode procurar orientação de graça em uma universidade de Campinas. O prazo final para entregar o documento é dia 29 de abril. Para não ter dor de cabeça com a declaração do imposto de renda, Ana Maria separou cuidadosamente todos os documentos. Eu já separei, né, já vou separando. Aí depois, quando eles abrem a população, você traz a documentação e eles já fazem. Aqui nesta faculdade, o serviço é oferecido de graça pelos alunos do curso de Ciências Contábeis. Aqueles que realmente vêm buscar e tirar suas dúvidas na hora de elaborar o seu imposto de renda e nós estamos aqui justamente para isso, com o fim social e de ajudar a todos, inclusive aprimorar mais ainda o nosso aprendizado e transmitir tudo aquilo que nós já sabemos. Quem comparece para fazer a declaração com todos os documentos necessários já sai daqui com o processo finalizado. Mas muitos ainda chegam com dúvidas. As pessoas ainda não estão, não está muito clara para elas ainda se há necessidade de declarar ou não. Então, em caso de dúvida, venha, tire essa dúvida. Se precisar fazer a declaração, a gente faz a declaração, presta todos os esclarecimentos. Se não precisar, pelo menos você sai daqui com a certeza que vai ficar com a receita tudo em ordem. Ângelo está usando o serviço pelo segundo ano consecutivo. Eles nos instruem, qualquer dúvida que a gente precisar, eles estão com os professores também. Então, vale a pena. E o mais interessante é que esse serviço, ele é voltado à comunidade. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda segue até o dia 29 de abril. Quem não entregar ou atrasar a declaração, pode receber multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. Neste ano, pela primeira vez, a declaração não poderá ser entregue via formulários em papel. E é importante não deixar para a última hora. Já que você tem a oportunidade de vir gratuitamente, então tem que aproveitar. Na última hora, vai dar problema, vai estar sobrecarregado o sistema, né? Com certeza. Os serviços estão disponíveis na unidade 4 da Faculdade Anhanguera de Campinas. Mais informações pelo telefone 19 3512 3300.